O local é charmoso no não menos cheio de charme bairro da Moca. No Teatro Gamaro, mais de 500 empresários reunidos para acompanhar palestras com temas ligados ao mundo digital e à inovação. Quando se fala inovar, é fazer algo diferente. Por mais que seja uma ação, uma campanha que já exista, o conceito, o que você pode fazer para que esse conceito venha com uma cara nova? É como uma concessionária de carro. A cada cinco anos, em média, eles mudam a grade da frente de um carro e lançam com uma nova versão. Então, como você pode trazer uma nova versão da sua empresa, da sua loja, do que você vem, dos seus produtos, uma nova embalagem? Isso é inovar. É importante, se você estiver nas redes sociais, que você esteja de forma profissional. Para estar mais ou menos nas redes sociais, é melhor que não esteja. Ou, por exemplo, uma loja que está 15 dias sem postar nada nas redes sociais, eu, como cliente, se eu acesso as suas redes sociais, vou achar que a loja fechou, que ela faliu. Porque rede social é algo que é todo dia, algo dinâmico. Entidades como o Sebrae possuem consultores especializados, que não conhecem apenas de redes sociais, mas conhecem do negócio como um todo, que podem te ajudar a diminuir o seu risco, fazer com que você não passe por problemas que outras empresas já passaram. Então, entidades como o Sebrae ou consultores autônomos, mentores, vêm trazendo resultados para a empresa. O que muitas vezes parece um esforço não só de tempo, mas às vezes financeiro para investir num serviço como esse, minimiza grandes erros e aumenta de imediato os seus resultados, aumentando o faturamento do seu negócio. Saber como utilizar, qual a melhor rede para o seu tipo de negócio, também é uma estratégia de sucesso. Qualidade no atendimento hoje, uma premissa muito básica, a gente fala de envolvimento, né? E como se envolver, se não, através das redes. Então, é uma grande oportunidade, é muito legal ver a casa cheia, é sinal de que acertamos no tema, né? E aí compartilhar conhecimento, um pouquinho do que o Sebrae sabe sobre gestão, do que podemos fazer pelo negócio dele, nos deixa muito felizes, faz parte da nossa missão. A gente agradece também a oportunidade através do teatro. Estou buscando como se comportar num evento como esse, de aprender, de procurar saber para que consiga, além de mostrar o seu produto, de chamar a atenção do cliente para você. Eu acho que isso é muito importante, então estou atrás dessa inovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coetid Legenda Adriana Zanotto